E aí pessoal, bom dia, tudo bem? São 15h para 6h, já estou aqui arrumado com as malas prontas para a gente ir para Floripa E eu estou levando vocês para acompanharem essa viagem comigo e com a WCK Vai ser muito legal e eu espero que vocês gostem É isso, um beijo e até mais A gente acabou de chegar no aeroporto, como é que está? E aí, adrenalina, meu primeiro voo E aí, Erika, como é que está? Estou empolgadíssima, vai ser foda, vai ser muito bom Estou empolgadíssima Aqui está o pessoal Estão todas as malas aqui Essa caixona que a gente está levando um corpo E é isso E aí, Gu, como é que está? Beleza E aí, Thay, como é que está? Com sono E aí, pessoal Tudo bem Acabamos de chegar aqui em Floripa E é isso Até mais tarde E aí, pessoal Bom dia, tudo bem? A gente está se arrumando aqui para o primeiro dia Está todo mundo Passou já o gel, o cabelo, o perfume, o sovaco E aí, Gu, como é que está o coração? Está bem de volta Eu sou como é meu bowl E aí, Thay, como é que é? Ansiosos para ver Porque teve uma equipe que saiu Nós temos a segunda equipe Uma equipe está lá desde as seis e meia da manhã Para deixar o stand pronto Então eu estou bem ansiosa para ver como é que está E aí, Gu, como é que está? E aí, Gu, como é que está? E aí, Gu, como é que está? E aí, pessoal A gente está com uma ação aqui A lenda do marketing Não sei se todo mundo sabe como funciona Vou mostrar aqui Mais ou menos Como é que é o game Como está funcionando Aquele papel está longe Mas vamos aí E 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 aí pessoal, agora está rolando lá no stand da Next que eu vou mostrar pra vocês, o game é o mesmo, mas é no stand dos caras. Vamos ver aqui como é que está rolando, se o pessoal está jogando e está curtindo. E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, na verdade esse pedacinho aqui é muito mais um agradecimento e pedir desculpa porque eu esqueci de finalizar o vídeo lá no evento. A gente ficou na correria de entrega de prêmio e enfim, vocês vão acompanhar nesses próximos dias os materiais que a gente for soltar sobre o evento. E queria agradecer principalmente ao pessoal da Next, que graças a eles a ação também foi um sucesso. Essa parceria aí é incrível, começo de uma amizade entre as duas agências. Queria agradecer também ao Gote e ao Ninja, que são os nossos programadores, que é graças a eles que o game rolou mesmo. E os problemas que iam aparecendo eles iam resolvendo e deu no final deu tudo certo. E é isso pessoal, espero que com esse vídeo vocês consigam ter um pouquinho da sensação que foi participar desse evento. Ano que vem com certeza a WCK vai participar de novo e não sei se vai participar dos Rhodes, enfim. Mas é isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem que a gente vai voltar com a nossa programação normal. Um beijo.